Música Prezado aluno, prezada aluna, seja bem-vindo. Meu nome é Josiane e estarei com você durante o estudo da disciplina Desenvolvimento e Mudanças do Estado Brasileiro. Sou formada em Letras pela Faculdade de Castelo Branco, especialista em Planejamento Educacional e Gestão Empreendedora, Supervisão, Orientação e Inspeção Escolar, Mestre em Educação pela Universidade do Norte. Atualmente, exerço a função de técnico em Assuntos Educacionais no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo e professora do curso de Letras da Faculdade de Castelo Branco. Preço consultorias em empresas privadas sobre formação de professor, construção de proposta pedagógica e metodologia científica. Também sou orientadora de TCC do curso de Gestão Pública. A disciplina Desenvolvimento e Mudanças no Estado Brasileiro, que vamos trabalhar, tem como propósito analisar o processo de construção da estrutura de Estado do Brasil, desde a proclamação da República até os dias atuais. Ela permitirá que você identifique o resultado de um processo de mudanças que começou na primeira metade do século XX. Veremos também todos os setores importantes para o estabelecimento de uma ação de Estado em benefício dos brasileiros e do próprio desenvolvimento do país. Prosseguiremos com a análise da implantação do atual Estado de Direito, a evolução dos indicadores sociais, estabilidade monetária, universalização das políticas públicas, consolidação da democracia de massas, previsibilidade do arcabouço legal e fortalecimento do ambiente de negócios. Como estratégia para verificação de sua aprendizagem, você terá atividades avaliativas distribuídas ao longo do curso. A disciplina conta com 100 pontos distribuídos entre as atividades da sala virtual e a prova presencial. As atividades da sala virtual somarão 40 pontos e a prova presencial valerá 60 pontos. Para um ótimo aproveitamento, é importante que você se comprometa a realizar as atividades dentro dos prazos estabelecidos a cada semana. Programe-se e tenha horários definidos para os estudos. Esta é uma excelente oportunidade para você conhecer mais sobre o nosso país e isso será muito importante nas suas atividades futuras, objetivo maior deste curso. Assim, estude com dedicação e conte com toda a equipe da coordenação do curso. Lembrando que a eficácia de todo o processo é quase que integralmente de sua responsabilidade. desejo muito sucesso a você e que o curso de gestão pública possa proporcionar mudanças em sua vida profissional e pessoal. Fazer um curso como este é um privilégio e certamente fará diferença em sua jornada. Aproveite e sucesso para todos! . . . . . Música